Muitas pessoas gostam de ter uma parte da carteira em renda fixa, principalmente agora com as taxas de juros extremamente altas. Mas o que muitos não sabem é que é possível investir em renda fixa em dólar. Além disso, existem ETFs de renda fixa na Bolsa Americana, o que torna o investimento muito mais seguro e diversificado. Nesse vídeo eu vou te mostrar brevemente pequenos pontos que você tem que olhar antes de analisar um ETF de renda fixa. E claro que eu vou citar alguns aqui, vai ser bastante até, para vocês estudarem. Alguns que eu acho interessante, ETFs atrelados à renda fixa, que esse é o foco agora desse vídeo. E que com certeza pode fazer muita parte da diversificação da sua carteira para quem gosta de menos volatilidade, menos risco. Os ETFs em geral, eles são uma cesta de ativo, onde você vai ter ali dentro desse ETF, como se fosse um fundo de investimento, várias açõezinhas. Normalmente são ações, mas no caso desse vídeo que é o ETF de renda fixa, ao invés de colocar ações ali dentro daquela cesta, ele vai colocar vários outros títulos do governo, de empresas, vários outros tipos de dívidas, tudo atrelado à renda fixa. E existem alguns pontos que você precisa olhar no ETF de renda fixa antes de comprar. O primeiro deles é que você pode entrar no site etf.com, que é um dos melhores sites para você analisar ETF. Buscar pelo ETF que você quer saber mais informações, no caso aqui eu vou pesquisar pelo TLT. Bom, a primeira coisa que normalmente eu olho é simplesmente o que esse ETF faz. Então no caso do TLT eu vou explicar mais a fundo para vocês, que é um dos ETFs que eu vou citar. Mas eu gosto de sempre ler aqui no comecinho o que é esse ETF, o que ele faz. Depois eu desço para ver um pouquinho da rentabilidade dele nos últimos anos, para ver se historicamente ele chegou a entregar algum valor para a gente. Outros dados que eu olho são o emissor, quem cuida aqui desse ETF e principalmente qual é a taxa de administração desse ETF. É muito importante, porque se os ETFs de renda fixa te cobrar muito, já que renda fixa paga pouco, a chance de você perder dinheiro é muito alta. Então eu tenho que tomar cuidado, eu não pegaria um ETF de renda fixa com mais de 0,4%, 0,5% de taxa de administração. E depois eu gosto de ver outras informações como quais são os países que ele está comprando esses títulos públicos, no caso Estados Unidos. Quais que são os setores, no caso é tudo títulos do governo americano. E também quais que são esses títulos. Então aqui no caso esse site ele vai te mostrar também todos os títulos, os vencimentos desses títulos, que é muito importante. Porque cada ETF vai comprar um título com vencimento diferente e quanto maior for os vencimentos dos títulos que ele comprar, mais arriscado é o ETF. E tende também a trazer maior rentabilidade. E aí é bom sempre olhar também qual que é a diversificação que ele faz com cada um dos títulos que ele compra. Agora a gente já pode ir para os ETFs que eu acho mais interessante para investir na bolsa americana. Mas é bom lembrar que você não vai ficar multimilionário investindo nesses ETFs. Porque realmente eles são menos voláteis, eles realmente entregam menos retorno. Porque a renda fixa nos Estados Unidos paga pouco. Hoje a gente está com uma taxa de juros lá fora de 5%, que já é muito alta para os Estados Unidos. Normalmente fica na média de 0 a 2%. Então é isso aí que ele vai te pagar mais ou menos ao ano. Até porque a inflação dos Estados Unidos tende a ser muito controlada também, 2 a 3% ao ano. Então eles não precisam pagar muito. E são um país super desenvolvido, não precisam chamar muita atenção com a renda fixa deles. O primeiro ETF que eu separei aqui é o TLT. Esse é um ETF que busca replicar um índice chamado US Treasury 20 Years Bond. Esse é um ETF que vai focar em investir em títulos públicos americanos com vencimento de mais de 20 anos. Ou seja, ele é um ETF um pouco mais arriscado porque os vencimentos são a longo prazo. Aqui você pode ver um pouquinho das maiores exposições que ele tem nesses títulos e os percentuais em cada um deles. Nessa imagem eu queria mostrar para vocês aqui o beta desse ETF que é de 2,04. O que isso quer dizer? Que ele tende a subir duas vezes mais e cair duas vezes mais em relação à bolsa americana como todo, o S&P 500. Então se a bolsa americana subir 10%, pode ser que esse ETF suba 20%. E a mesma coisa se a bolsa americana cair 10%, esse ETF tem chance de cair 20%. Então é mais arriscado. E ele vai te pagar um dividend yield de 2,69% ao ano. Ou seja, você também recebe dividendos com esses ETFs de renda fixa. Por isso que muita gente procura eles. O mais interessante desse ETF é que ele paga dividendos mensalmente. Todos os meses cai dólar na sua conta. Esse ETF vai te cobrar uma taxa de administração de 0,15% ao ano, que é relativamente bem baixa. E aqui vocês podem ver um pouquinho do retorno dele ao longo dos anos na bolsa. Então historicamente ele sempre subiu. Teve uma queda enorme agora por conta do aumento de juros. Então esses ETFs de renda fixa normalmente são contrário aos aumentos de juros. Quando você tem aumento de juros lá fora, esses títulos caem. E ao contrário também é verdade. Ou seja, isso mostra que estamos num ponto excelente para você comprar ETFs como esse. Porque quando os juros dos Estados Unidos caem, esses ETFs vão valorizar e muito. O segundo ETF que eu separei é o USGOV. Esse ETF vai seguir um índice chamado 03 Month US Treasuries. Ou seja, ele vai investir em títulos públicos americanos de curtíssimo prazo. De vencimentos entre 0 a 3 meses. Prestes a vencer. Aqui você consegue ver um pouquinho dos títulos que ele compra. E você pode observar aqui que a maioria deles estão vencendo próximo da data que eu estou gravando esse vídeo aqui. Só para vocês terem ideia que realmente é tudo muito curto. Por comprar títulos com vencimento muito curto, o beta desse ETF é zero. Ou seja, não tem como você medir ali uma diferença entre a bolsa americana. Porque de fato ele não vai movimentar quase nada ao longo dos anos. E ele vem pagando aí um dividend yield de 1,84% ao ano. Esse ETF aqui é interessante para você poder fazer caixa. Que ao invés de você deixar seu dinheiro parado na corretora rendendo nada, você pode ter a alternativa de deixar nele. Já que o risco ele é menor e tem de trazer uma rentabilidade mínima, mas é melhor do que nada. A taxa de administração dele é baixíssima, de 0,05% ao ano. E ele começou a ser negociado em 2020. Ou seja, não tem muito tempo de rentabilidade. Mas você pode ver que desde o seu lançamento em 2020 até hoje, 2023, ele trouxe 0,5% de rentabilidade. Então assim, é realmente para caixa. O terceiro ETF é o CHIP. Ele vai seguir um índice chamado US Treasury Inflation Protection. Ou seja, ele vai comprar títulos do governo americano protegidos pela inflação americana. Os vencimentos dos títulos que ele vai comprar vai ser de curto a médio prazo. Os títulos que esse ETF ele compra são parecidos aos tesouro IPCA que vocês conhecem aqui no Brasil. Aqui vocês conseguem ver as maiores exposições desses títulos que ele tem na carteira e os percentuais alocados em cada um deles. Esse ETF ele vai ter um beta de quase 1. Ou seja, ele vai andar muito parecido com a bolsa americana. Então é bem atreladinho ali. E vai te pagar um dividend yield de 6,5% ao ano. E é bom pontuar que o ETF tem esse dividend yield um pouco mais elevado por dois motivos. Primeiro que os pagamentos de dividendos desse ETF tendem a acompanhar a inflação. E como a inflação foi muito elevada nos últimos 12 meses, ele pagou muito mais porque a inflação foi alta. E a segunda também tem relação com a queda do preço da cota. O preço dele caiu bastante, o que faz com que o dividend yield aumente só pelo cálculo básico. Esse é um ETF também que paga dividendos mensais. E você pode observar aqui que ele pagou altos dividendos no momento de uma inflação elevada. Então é bem legal pra você ter ele na carteira em momentos como esse. Porque vai te pagar uma renda maior, apesar de perder um pouquinho na cota. Uma hora ele recupera e te segura na inflação. A taxa de administração desse ETF que é atrelado à inflação, ele é de 0,19% ao ano. E aqui vocês conseguem ver um pouquinho da valorização dele ao longo dos anos. Essa queda aqui foi por conta do aumento da taxa de juros, vai voltar em algum momento, tá? E só pra vocês terem ideia da rentabilidade dele, acho que esse eu trouxe diferente só pra vocês entenderem. Se você tivesse investido 10 mil dólares há 20 anos atrás no ETF TIP, hoje você teria cerca de 11 mil e 500 dólares. Isso contabilizando o reinvestimento dos dividendos pagos por esse ETF e já descontando a inflação no período. Então tudo isso mostra que o retorno desse ETF não é absurdo, não vai te deixar milionário, mas ele corrige muito bem a inflação. Agora vamos para o quarto ETF que é o BNDX, esse é bem interessante. Esse ETF vai buscar títulos fora do governo americano, ou seja, ele foca ao contrário de todos esses que eu mostrei aqui pra vocês. Ele vai buscar títulos de outros países com vencimentos maiores de um ano. E que não estão atreladas à moeda dólar. Só pra vocês terem ideia, esses são alguns dos países que o ETF compra os títulos públicos. Então você vai ter títulos do Japão, da França, da Alemanha, da Itália, do Canadá. Então é bem interessante pra você ter uma diversificação global de título público. Esse aqui são as exposições do ETF também, os títulos que ele compra. E você pode ver que nenhum deles tem mais de 1%, ou seja, ele é bem diversificado. E por ele escolher países desenvolvidos em grande escala, o rating, né, que é a nota basicamente que é dada a esses títulos pra ver a segurança que eles demonstram pro mercado, são as máximas, tá? Você pode ver aqui que AAA é a nota máxima de um título, ou seja, ele é muito seguro. Então 24% da carteira desse ETF é com AAA. E grande parte dele com títulos excelentes, ou seja, que são bons pagadores. Esse ETF vai te entregar um beta de 0,78, ou seja, ele é menos volátil que a bolsa americana. Então pra quem não gosta de volatilidade pode ser uma alternativa. E vem pagando dividend yield de 1,53% ao ano. Um ponto importante é que esse ETF vem aumentando seus dividendos constantemente ao longo dos meses, paga mensalmente. Então também é outra alternativa pra quem gosta de dividendos mensais. A taxa de administração desse ETF é de 0,07% ao ano, bem baixinha. E vocês podem ver que desde 2013 que ele foi negociado, até o seu topo máximo, ele chegou a entregar 17%, ou seja, de 2013 a final de 2021. E depois teve essa queda gigantesca aqui de 17% por conta do aumento de juros. Mas com certeza isso vai voltar ao normal, pode demorar um pouquinho, mas vai. Se você já tá gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar curtido aqui embaixo, hein? Dá um trabalhão fazer isso aqui e vai ajudar a gente bastante a compartilhar isso também pra galera. Se inscrever também pra ver se você vai receber os outros vídeos. Agora vamos para outro ETF, perdi até a conta aqui, a gente vai no V-City. Esse já é um ETF diferenciado, porque ele vai buscar comprar bondes, que são as dívidas das empresas. Então ao invés de ele comprar dívida do governo, pelos títulos públicos americanos, ele vai comprar dívidas de empresas, normalmente empresas privadas. Esse ETF vai investir em mais de 2.100 bondes de grandes e médias empresas. A maioria com prazo de investimento entre 5 a 10 anos. Aqui você pode ver as maiores exposições que ele tem. E você pode ver que nenhum título tem mais de 0,4%. Ele é bem diversificado, porque os bondes são um pouco mais arriscados, né? Você tá lidando com a empresa, se ela quebrar, ela não paga. Então o risco é maior e tende também a trazer um rendimento maior. E aí você vê que ele vai comprar dívidas da T-Mobile, do Bank of America, da JP Morgan, da BEV. São vários legais. O que vocês podem observar é que ele tem um beta de 1,33%. Ou seja, ele é um pouquinho mais volátil do que a bolsa americana como um todo. E tá pagando o dividend yield aí de 3,09 ao ano. Esse também é um ETF que vem pagando dividendos mensais recorrentemente. Esse ETF vai ter uma taxa de administração de 0,04% ao ano. É basicamente nada. Ele começou a ser negociado em 2009 na bolsa, até seu topo. Em 2021 ali, chegou a entregar 25% de rentabilidade. Isso aqui sem contar os dividendos pagos, tá? Então, de certa forma, é bem interessante pra quem gosta de bonds e não quer se expor diretamente neles. Outro ETF que eu queria trazer aqui pra vocês é o ETF LQD. Esse ETF, ele é pra um gosto geral aí da galera. Ele vai focar em pagar mais dividendos pros acionistas e vai investir em bonds, ou seja, dívidas de empresas diversas. Só pra vocês terem ideia, são mais de 2.600 bonds no portfólio. Essas aqui são as maiores exposições que ele tem nos bonds. Você pode ver que nenhum deles vai passar aí de 0,3%, até porque tem muito bond na carteira. Ele vai trazer um beta de 1,68%, ou seja, ele é mais volátil que a bolsa americana como um todo. Então, você tem que gostar um pouquinho mais de risco. E ele vai te pagar um dividendo yield aí de 3,38% ao ano. Esse ETF também vem pagando dividendos mensalmente. Então, é bem interessante pra quem gosta daquela renda passiva em dólar. Eles vão te cobrar uma taxa de administração anual de 0,14% ao ano. E aqui vocês podem ver um pouquinho da valorização dele ao longo dos anos, desde 2002 até aqui. O seu topo chegou a rentabilizar em mais de 20%, 30%, né? Isso sem contabilizar os dividendos. Agora, indo para o último ETF, esse é bem legal de vocês estudarem também, é o SHV. Esse também é um ETF de curtíssimo prazo. Excelente pra quem busca colocar o dinheiro como caixa. Ele vai investir em títulos com vencimento de um mês a, no máximo, um ano. Aqui vocês conseguem ver as exposições. Então, são tudo títulos do governo americano. Todos com vencimentos muito próximos. Nenhum deles vai passar aqui em 2023, que é quando eu tô gravando esse vídeo. E os percentuais bem diversificados. Aqui no canto direito, vocês conseguem acompanhar que o beta dele é bem baixo, de 0,02%. Ou seja, ele é muito menos volátil que a bolsa americana. Ou seja, muito menos arriscado, né? Então, pra quem não gosta de risco e quem quer um caixinha, talvez valha muito a pena. Ele tem um dividendo yield aí de 1,72% ao ano. Esse ETF, ele vai te cobrar uma taxa de administração de 0,15% ao ano. E você pode ver que, basicamente, ele fica no 0,0, tá? Então, esse é um ETF que eu quis trazer bem diferenciado, pra vocês entenderem que, cara, é difícil você ganhar muito dinheiro com alguns ETFs de renda fixa, principalmente esse aqui. Se você pegar, por exemplo, de 2009 a 2020, ele entregou 0,26% de rentabilidade. Ou seja, eu prefiro, nesses casos aqui, deixar o dinheiro na conta mesmo e acabou. Porque você vai estar correndo o risco de investir no ETF pra ganhar só isso. Eu trouxe, realmente, pra trazer uma diversificação de vários tipos de ETFs, de formas diferentes. Mas esse aqui é um dos que menos vale, talvez, você investir, sei lá, só se tiver algum motivo totalmente diferente. Bom, esses são um dos milhares ETFs de renda fixa que a gente tem ali na Bolsa Americana. São vários deles. Eu tento separar aqui uns bons, uns que eu acho interessante. E grande maioria deles estão apresentando bastante oportunidade no momento. Vocês viram nos gráficos aí que todos eles caíram bastante por conta do aumento de juros dos Estados Unidos. E quando os juros dos Estados Unidos começarem a cair, esses ETFs vão explodir. Principalmente os que compram títulos ou dívidas com vencimentos maiores de longo prazo. Porque tendem a ter maior volatilidade e também te entregar maior retorno. Se você gostou, não esqueça de deixar a curtida aqui embaixo e se inscrever no canal pra continuar recebendo vídeos sobre Bolsa Americana e investimentos no exterior. Bora dolarizar, né? A gente se vê no próximo. Valeu, até mais. Tchau, tchau.